Bom dia, hein? Bom dia, bom dia. Começando o dia como ali, ó? Vamos lá, Mengão. Flamengo é Havaí, esquece. Bora, 0x0. Ah, cala a Havaí. Mais um aqui, ó. Havaí até o final, assim, esquece. Vem, pode vir agora, ó, Mengão. Esquece, esquece. Quanto que vai ser? 2x1 pra Havaí. Pura, tá jogando em outro universo. Fala quase na Havaí, filho. 3x0, Flamengo. 3x0, esquece. 3x0, Flamengo. E é isso. Mais tarde vamos assistir Plouft. Sofia, levar a Sofia no cinema. Você, já assistiu Plouft? Vou colocar aqui, ó, pra saber se você já assistiu ou não assistiu. Vá assistir, que o filme tá lindo. Hoje a gente tá indo lá assistir. E é isso. Já, já. E aí, irmão? O que aconteceu? O que aconteceu? Havaí, pô. O que aconteceu? Não o quê, cara? Não, o quê, cara? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Cagado. Cagado? Olha aí, bateu em um, bateu em outro. Replay pra quem não tá vendo o jogo, ó. Bola vai entrar, cavadinha. Arrascaeta cruzou. Pedro guardou. E aí, irmão, o que houve? Esquece, papai. 2x1, Mengão. Viramos já. Já foi. São Paulo pra acabar com o Flamengo. Rapaz, rapaz. Calma aí, o que foi, cara? O que que é? Eu falei 2x1 resultado, mas era pra Havaí. E tá quanto? Tá 2x1 com o Flamengo. Que loucura, hein? Pegar o São Paulo, filho. É o barco. Agora já foi pro São Paulo. Antes era o Havaí. Agora já foi pro São Paulo. Ai, tá muito bom isso aqui. 2x1, Mengão. Esquece. E aí, tá muito bom.